E se você mora ou estará em alguma capital no fim de semana, tem bons programas culturais por aí. Confira na nossa agenda. Começamos pelo Nordeste. Em Fortaleza tem teatro para as crianças, com a peça A Menina Edith e A Velha Sentada, com direção de Lázaro Ramos. É na Caixa Cultural, sábado, às 5 da tarde e 7 da noite. E domingo, às 4 e 6 da tarde. Ingressos a R$ 10,00 e R$ 5,00. Em Recife, a atração é a dança. É o espetáculo O Norte que Dança, com três coreografias do Corpo de Dança do Amazonas. É na Caixa Cultural, sábado e domingo, às 8 da noite. Ingressos a R$ 10,00 e R$ 5,00. Na capital baiana também tem música, com o quarteto Radamés em Atali, com apresentação Brasil Orquestral. No Salão Nobre da Caixa Cultural, sábado, às 8 da noite e domingo, às 7 da noite. Ingressos a R$ 8,00 e R$ 4,00. Do Nordeste para o Sul do país, em Curitiba tem artes visuais, com a exposição Jazz de Henri Matisse, com 20 obras do pintor, desenhista e escultor francês. É na Caixa Cultural até o dia 4 de setembro, de terça a sábado, das 10 da manhã, às 8 da noite, e domingo, das 10 da manhã, às 7 da noite. Entrada gratuita. Em Belo Horizonte, o programa é o teatro, com uma peça inspirada na vida do trompetista americano de jazz, Chet Baker. É no Centro Cultural Banco do Brasil, sábado e domingo, às 8 da noite. Ingressos a R$ 20,00 e R$ 10,00. Encerramos nossas dicas por Brasília. Na capital federal tem atração na Telona. É a mostra New Kids Cinema, a segunda onda, com exibição de filmes alternativos. É na Caixa Cultural até a próxima quinta-feira. As sessões são em horários variados, ingressos a R$ 4,00 e R$ 2,00. E também em Brasília tem teatro para bebês, com o espetáculo Lavois, Odde Chanté ou Savon. Uma Odde Cantada ao Sabão. É o último espetáculo do festival Primeiro Olhar. Na Funarte, sábado e domingo, às 11 da manhã e às 3 da tarde. A entrada é gratuita. A